Você que já teve um paciente Cara, segue a... Vamos lá, Matinho! Estranho, chejeiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os pãos Não sei o que vou fazer Encontro o pedido falando sozinho aqui Pedindo a única pessoa que ainda gostava de mim Minha liberdade eu não quero Tenha a vida a solteiro Eu quero mesmo que você entenda Eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar dentro do pedido A calidade dos fãs e dores Se tu não me amassou, mãe Se nada parece, pera, é sangue Sei que não amou, sou um passante Não queria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amassou antes Se nada parece, pera, é sangue Sei que não amou, sou um passante Não queria mais, eu tenho outra bebê Jornal da Zinho Jornal da Zinho Dá o anjo e rir Pulse logo nos iPhones Estranho, cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os pãos Não sei o que vou fazer Encontro o pedido falando sozinho aqui Pedindo a única pessoa que ainda gostava de mim Minha liberdade eu não quero Tenha a vida a solteiro Eu quero mesmo, é que você entenda Eu te fiz mal e no amor eu falhei Voltei na conserta, eu te prometo viver Passante Se tu não me amassou, amor Antes Em nada parece, pera, é sangue Sei que não amou, sou um passante Não queria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amassou, amor Antes Nem nada parece interessante Sei que não amou, sou um passante Não queria mais, eu tenho outra bebê Meu açúcar é O açúcar do Zé Meu passante O Zé Pinto J.R. De Luga Music A qualidade dos paridões J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. 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 A CIDADE NO BRASIL